Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, nós aqui na JF Kayaks, chegando aqui, ó, existe Caí que vai fazer aí o final de semana bombar aí, tem saído bastante aqui na loja, vamo que vamo, vamo que vamo, aí ó, o lançamento aqui da Iná, vocês que conhecem aí a Iná, é a isquinha muito pequena, muito pequena, olha só o tamanho dessa Iná, olha, olha, ó, ela tem 3,5 gramas, a isquinha é muito pequena, é uma isquinha que é boa aí pra ultralight aí, é uma pesquinha de ultralight, é uma pesquinha de robalo, xererete, é, a isquinha muito pequena aí, pra pesca ultralight, badésio, sai bastante peixe aí, até a Tucunaré, ela é uma isca aí ideal, muito boa, muito boa, a gente usa lá, quando vai, quando a gente vai lá no Jurtunaíba, é uma isquinha que a gente usa a 65, essa é a 50, aí também tem essa daqui, que é a 90, essa Inazinha 90, é uma Iná muito boa também, a gente utiliza aí, Iná 90, também utilizamos lá a 80, aqui, a gente tá em falta, vendeu bastante aí, porque a gente viu nossos videozinhos aí, levou as 80 toda, ele matou tudo, aí agora a gente tem a 110, que é a Saruna, tem um lançamento também da Saruna aqui na UJF, a gente, a gente, a nova Saruna, viu, vou pegar aqui pra vocês darem uma olhada, aqui ó, essa Saruna na Pornova, viu, temos aí, na UJF, temos aqui também, é uma isquinha que a gente também utiliza lá na pesca de Tucunaré, Jurtunaíba, que é também uma isquinha ultralight, que é o camarão doido, camarão muito utilizado aí pra pesquinha de ultralight, camarão muito matador, muito matador, a gente vai ter a oportunidade aí de tá fazendo um video com essa isquinha, com essa isquinha, a gente fazendo a pegadeira lá, Jurtunaíba, o camarão doido, tem bastante aqui, variadas cores da Sumax, o camarão muito bom, tem o vlogzinho que a gente usa também, o vlogzinho que a gente utiliza, ali na entrada de Itacuruçá tem umas traíras, a gente costuma fazer as pesquinhas de traíra lá também, fala aí, fala aí, beleza, é um luxo, é um luxo, beleza, tamo junto, vamos voltar lá no vlogzinho, o vlogzinho aqui chegou da Maru, muito bom, a gente costuma também turbinar esse vlogzinho, o que a gente faz? A gente abre ele e coloca mais um anzol aqui por cima pra poder pegar mais as traíras, entendeu? Bota um penacho também, que chama bastante atenção das traíras, é pegadeira na certa, que ali o que a boca ali da traíra, é uma boca muito dura, então tem que dar um arrancão, beleza? Luan, e temos aqui também, ó, aqui tem outro aqui, o outro vlogzinho também, muito bom, da Yara, a gente utiliza lá, é porque lá tem muita mata, muita mata, então tem que ser essa isca de superfície, só de superfície, só de superfície, senão prende lá na vegetação, lá é vegetação pura, aí a gente indica sempre estar colocando esse tipo de isca, e tem aqui também as isca stick pra superfície, olha aí, Matheus, beleza? Essa isca stick aqui, a gente utiliza lá no mangue da barra, que o jobalinho lá... A gente utiliza um metro no máximo aí de fundo, então o jobalo ataca muito, muito na superfície, muito, muito. A gente utiliza esse tipo de isca assim lá, fala aí Carlos, beleza? E tem as outras iscas também, é aqui, tem essas da KV também, que a gente utiliza lá, chegou bastante coisa da KV, que a gente tá sem preço, o João André tá chegando aí hoje aí de viagem, tem umas iscas de superfície muito boas que chegaram aí da KV, a gente vai fazer uma live aí quando o João chegar aí pra botar o expresso nela, chegou muita coisa. E tem também da Yara aqui, tá vendo? Essa da Yara, muito boa lá também no mangue, a gente testou, teve bastante ação nela, muito boa também. A gente vai fazer uns vídeos aí, vamos colocar sempre um videozinho com as isquinhas, e essa também, essa daqui eu gosto muito do trabalho lá, no mangue, é uma isca muito boa de superfície da Yara, muito boa, o peixe bate nela aqui, só por causa do trabalho, ela trabalha muito bem. Vamos aí, temos a Nelson Nakamura também, a Kway90 também é bom lá, a Stick, o McStick lá é o bicho, muita ação, muita ação. Vai vir muito vídeo bom aí na JF Kayak, aí pra frente, beleza? E vamos que vamos aí, essas isquinhas aí, tendência pro final de semana, pra arrebentar nas pescarias aí. Beleza? Vamos que vamos, vamos que vamos. Muita coisa boa aí na JF Kayak. E lembrando aí o pessoal aí que vai ter treino em Muriqui. E não, sem ser o domingo, o domingo que vem tem lá o campeonato do Pirata. Já tô passando aí a ideia dos camarões aí, camarão lá na Cochá, camarão muito bom, quem quiser aí dar um pulinho aqui na JF, toma aí. Camarão Pirata. Os camarões Batcaft, é, o Big Ones, é, Flex do Michael e o Ninja aqui, ó. O Ninja tá regado, ó, 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 todas as cores do Ninja, todas as cores do Ninja. Se liga, hein? Estamos carregados, lotados de camarão, muito camarão aí na Camura, muita coisa boa aí. E vamos que vamos. Domingão tem treino lá em Muriqui, pra tentar conhecer o local lá, pra ganhar aquele caiaque lá, o Cast, com pedal lá no torneio. Beleza? Tamo junto. Abraço aí. Se quiser qualquer coisa, é só chamar no WhatsApp aí, no contato da loja. Eu vou dar um pulinho aqui na Rua Piacais, Rua Piacais. Rua Piacais. E aí, também lembrando, os murinetes aqui, ó, da Salt. Salt, dois mil, três mil, quatro mil, cinco mil. Revos, dois e quinhentos, três mil, quatro mil. Aí, temos aí muita coisa boa aqui da Rapala. Temos Shimano, Okuma, Shimano. Temos aqui o BG, um amigo perguntou aí quanto tá o BG. O BG, ele tá oitocentos e trinta e nove, cinco mil. Beleza? Quanto o cinco mil... Aí, na JF, muita coisa boa, muita coisa boa. Temos aqui também Shimano, as carretilhas da Shimano. Kitzinho muito bom, muita coisa boa da Shimano que chegou aqui na JF. Essa daqui, ó, SLX. É a minha cara, meu conjuntinho que eu vou montar com a vara ali. A varinha pesa 100 gramas. O conjuntinho dela tá saindo aí 296 gramas. Ela bateu um dia inteirinho aí de isca, camarão, gigue. Pô, é um luxo, é um luxo, é um luxo. Material muito leve, muito bom. Só passar aqui no JFKX aí, conferir aí, ó. Muita coisa boa. Shimano, né? Ó, aí. Ó, 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 ó. Que isso, mano. Muita coisa boa. Vamos que vamos. Aí. O que tá aí, JF? Carregado. Ó, 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 ó. Os vendedores da loja JFKX, estamos aí pra melhor atender vocês aí. Um abraço. Ó, 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 ó ó, 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 ó ó, ó